Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim para mais um vídeo no meu quadro novo aqui do meu canal. Bom gente, antes de tudo já deixe aquele joinha que eu vou amar receber. Se inscreve no meu canal se você não é inscrito e já deixe aquele comentário de amor que eu vou amar receber e também pessoal compartilha se você quiser compartilhar, beleza? Não se você não é inscrito gente, não perde tempo e não esquece de ativar o sininho para você não deixar de receber nenhuma notificação que vai ter por aqui. Gente, se você não me segue lá no meu Instagram, me segue lá no Instagram que eu vou deixar passando por aqui, tá? E bora lá pessoal, não perde tempo para que vocês possam também participar da enquete. Bom pessoal, a minha primeira enquete foi, gente, a base eles votaram em leve, 78% leve, vocês podem perceber que 78% do leve, gente, fiquei passada. Então, bora para a base. Passar a marinha ali ó, para facilitar a minha vida. Bora passar aqui. Bom gente, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram para vocês não perderem nenhuma notificação minha aqui. Partir por aqui, tá? Vocês estão vendo o espelho aí atrás? Quem tem um espelhinho desse aí? Bom, quanto mais natural. Bom, falaram leve, né? Então, fui para o leve. Não coloquei o corretivo, então eu vou passar qualquer corretivo que eu quiser. Eu não quero fazer besteira, eu quero realmente arrasar. E para arrasar, meu bem, você tem que simplesmente fazer o que você acha que é melhor para você, certo? 73% clara e escura foi o 27%. Então, eu não sei se vai ficar legal. Porque tudo que é claro, a gente tem que tentar pensar, elaborar o que eu vou usar nos meus olhos. Uma sombra clara. O que vocês acham? Vamos clarear um pouquinho aqui, só para dar uma ajudadinha, para ver se vai ter alguma diferença. Ó, o iluminador, eles voltaram em creme ou em pó? Eles voltaram em 80% em pó. Então, bora passar o em pó. Vou passar um pouquinho aqui, eu não sei se vai dar para ver aí. O iluminador é bem leve, não é nada de glow demais, aquele brilho chocante. E vou passar um pouquinho aqui. Que eu gosto também de iluminar a parte do queixo. Eu coloquei assim, acabamento dos olhos. Vocês querem com delineado ou sem delineado? Gente, marcação encerrada. 50% com delineado e 50% sem delineado. Gente, eu não sei o que fazer agora. Se você falar e borrar, vai dar ruim. Zip, 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 zá. A boquinha vai fechar, fechou. Ai, meu Deus do céu. Deu ruim? É, acho que o lápis é ruim mesmo, hein? Ai, meu Deus. Poderia ter deixado sem, viu? Máscara de cílios. Eu coloquei lá. Com máscara ou sem máscara? Uh, o que vocês acham? Vou usar essa máscara aqui mesmo. Bem simples, né? Alguma máscara que seja legal para postar aqui. E vir arrasando nessa... Meu Deus do céu. Aí, o que eu vou fazer? Já que eu não coloquei contorno, então eu vou colocar contorno. Já passei desse lado aqui. E vou passar desse outro lado ali também. Não vou deixar muito forte não, porque eu não gosto de nada muito forte, sabe? Para afinar o rosto, meu bem. Bom, gente, a próxima enquete lá que eu revelei lá para o pessoal do Instagram votar foi no blush. Fortes, 25% e leve, 75%. Que bom, né? Olha, vou passar bem levinho, porque foi assim que eles pediram, né? Gostaram, gente? Agora vamos para a próxima enquete. A próxima enquete foi... O batom eles votaram... 60% Em 60% eles votaram em... Escuro. Escuro venceu. Coloca o corretivo. Vou passar aqui nos meus lábios. E vou passar assim. Vou escolher esse contorno aqui, que é escuro. O batom escuro. Então, meus amores, se vocês gostaram dessa enquete lá do meu Instagram. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já deixa aquele joinha, aquele comentário de amor que eu vou amar. Deixar meu coração para você. E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês.